Jesus nasceu em um dos piores tempos da história. O título dele era Messias, filho de Davi. E ele nasceu em uma nação que estava politicamente em ebulição. Em Mateus capítulo 8, verso 15, ele diz, Lá em Mateus capítulo 8, verso 18, Jesus diz, Cuidado com o fermento dos fariseus. Isso quer dizer o fermento de Herodes. Isso quer dizer o fermento dos políticos e dos religiosos. Agora vamos falar da política. Deixa eu explicar para você como que política é tão divisora de águas. Porque o jeito que Deus criou o ser humano, Nós precisamos falar de maneira moral e superioridade. Ninguém quer ouvir uma pessoa dizendo, Eu estou mais ou menos certo. Você quer sempre saber se aquilo é certo ou errado. Porque as pessoas começam a responder na sua auto-justiça e auto-justificação. E no momento que você adota aquela posição, aquele candidato, Ou assume uma bandeira partidária, É como se você se tornasse para uma torcida de um time de futebol no Brasil. É como se você se tornasse para uma torcida de um time de futebol no Brasil. Você passa a se tornar idêntico àquilo. Então isso quer dizer, é a sua identidade agora. E Deus não quer que você tenha aquilo como, Identidade. Você precisa estar ali para influenciar os outros e não ser influenciado. Então o que nós precisamos agora, Entre os líderes da igreja no Brasil, É a discreção profética quando eles falam com o povo. Discrição profética quando eles falam com o povo. Parte do problema é que os líderes, É a maneira que eles falam com o povo. O grande problema, ou talvez parte maior do problema, É a maneira que está sendo falada com o povo. A igreja está sendo dividida porque você escolheu isso contra o rei Jesus. Ei, igrejas estão se dividindo porque ao invés de falar do rei Jesus, Estão tomando partido e falando e decretando pelo governo secular natural. Um dia, não haverá partidos políticos, Você estará no reino de Jesus. Ei, vai chegar um dia que não vai ter mais partido, Nada de política. Nós vamos estar aos pés do rei dos reis, Senhor dos Senhores, o Soberano Eterno. Agora, escuta, eu não estou pedindo para você não falar e não se pronunciar. Por favor, entenda. Mas use a discreção porque nós estamos todos na mesma família. Ei, eu estou só pedindo sua descrição e seu respeito para com o seu irmão, Porque nós fazemos parte da mesma família. Quando Jesus fazia uma pergunta, Ele estava, na verdade, ajudando as pessoas a entenderem o contexto no meio daquela situação. Jesus estava cercado pelo Império Romano. O partido político da época eram os Herodianos. Os fariseus, por sua vez, tinham a parte do que eles chamam de Sharia, a lei. Eles eram os legalistas do tempo. Os Sadducees, que eram os Hellenistas, que eram os humanistas seculares daquela época. E aí vinham os gregos helenistas, os Sadduceus, que eram os pensadores da época. E aí vinham os Essenes, que eram os terroristas. Eles queriam terrorizar todo mundo. E eles tinham os Essenes, os terroristas, que viviam pelo pavor. Eles não eram apenas loucos dos Romãos, eles eram loucos de todo mundo que não quer lutar de volta como eles fizeram. Sabe aquele cara que é do contra? Não era só contra os Romãos, era contra qualquer coisa. E aí nós tínhamos os mobs. Então eles tinham os mobs. Os mobs eram apenas as pessoas, eles falavam, quem é que a gente vai falar mal hoje? Sabe aquela galera que fica procurando, quem é que a gente vai falar mal hoje? E aí Jesus tinha os discípulos que estavam confusados. E então Jesus tinha os discípulos no meio de toda essa baita confusão. E aí, nesse tipo de ambiente que a gente está vivendo, perguntas são como dinamite. Então quando você lê a Bíblia, não foi apenas uma pergunta simples, ela foi criada para conseguir um sombite para causar divisão quando Jesus falava algo. Quando você está lendo a Bíblia, Jesus está estrategicamente fazendo perguntas para dividir a opinião das pessoas entre os que estão com Deus e os que não estão. E nesse momento, da nação brasileira, precisamos de inscrição profética. Eu não estou dizendo que não fale, mas apenas realize, quando você fala, você pode causar divisão ou unidade no corpo, por como você abordar um problema. Porque quando você estiver falando, e eu insisto, eu não estou pedindo para você calar sua boca, eu não estou pedindo para você deixar de ter opinião, eu só estou pedindo, seja discreto. Porque o único que pode trazer a divisão é o Senhor. Pô, você tem que tomar cuidado com o que você está falando com os seus irmãos e respeitar e amar os seus irmãos. Mateus 22, do 15 até o 22. Eles disseram, se devemos pagar taxas, Jesus, para os romanos. A galera estava assim, Jesus, será que a gente tem que pagar o imposto para esses salafrados desses romanos? E aqui acontece. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si, como o surpreenderiam em alguma palavra. Verso 16. Enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe, Mestre, sabemos que é verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade. Sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Diz-nos, pois. O que te parece? É listo pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu, Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou, O que é esse refígio de inscrição? Responderam, de César? Então lhes disse, Daí, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram, deixando-se. Porque Herod, e os fariseus dizem, Se ele diz que deveríamos pagar taxas, nós temos que pagar, Jesus. Ei, porque Herodianos e fariseus disseram, Cara, a gente vai pra cima dele, e vai fazer uma pegadinha, Porque o que ele fala, nós vamos botar ele em fria. E se ele falasse, pague os impostos, Uma galera ia dizer, meu, esse cara não presta, ele é contra o povo. Se ele falasse, não pague os impostos, os romanos iam prendê-lo. Ele diz, dê-me uma moeda. Whose image is on it? A imagem de quem que tá aqui gravada nessa moeda? Give César what is his, but give God what is his. Dá pra César o que é dele, mas dá pra Deus o que pertence a ele. Olha a sabedoria de Jesus em resolver uma treta política da época. See, Jesus was the son of David. Jesus, o filho de Davi. David was a military leader. Davi era um líder militar. They said when David comes, when his son comes, He will drive all these people out of our land. But, but what I'm saying is that he says that when the son of David comes, He's gonna drive, he's gonna be a military leader. E qual era a promessa profética que quando o filho de Davi viesse, Um líder militar, ele ia esculachar com o governo e tomar tudo. In the book of Acts, the disciples said, Jesus, will you at this time restore the kingdom? Lá no livro de Atos, antes de Jesus subir, eles chegam e falam, Jesus, vai ser agora que o Senhor vai restaurar o reino. They're still looking for a military solution. Os caras ainda estavam pedindo uma intervenção militar. I believe that Judas was a social activist. He was a social justice warrior. Eu tenho a impressão que Judas era um sindicalista socialista. He was trying to provoke Jesus to use his power. Ele estava ali sempre provocando Jesus para usar o poder. That's why he betrayed him. Por isso que ele traiu Jesus. I'm gonna force the military option. Ah, eu vou empurrar esse barbudinho aí a tomar uma decisão militar. Now you're laughing. Você tá rindo, né? But there's Christians just like that in Brazil. Hey, tá cheio de cristão assim no Brasil. Today God is saying, if you will ask me. Hoje o Senhor tá dizendo, se tão somente você me pedir. I will give you prophetic discernment in this moment. Eu te darei discernimento profético pra esse momento. The word discernment means to choose between. Hey, a palavra discernimento é distinguir entre, é saber a diferença. You can look at what is, but you can see what it isn't. Você olha pra o que é, mas sabe o que tá por trás do que parece ser. Philippians chapter 1 verse 9 says, I pray that your love may abound. Lá em Filipenses no capítulo 1 verso 9 diz, eu oro pra que o seu amor superabunde. And you have more and more knowledge and discernment. E você tenha mais e mais conhecimento e discernimento. If you don't have love, you'll misuse your discernment. Hey, sem amor, você perde o discernment. Now this next verse is only for the spiritual Christians. Agora o próximo verso é só pra cristão espiritual. Most Christians are not very spiritual. E ó, sinto-lhe informar, grande parte dos cristãos não são muito espirituais. It's something that you discern by the Spirit. Algo que você só pode discernir pelo Espírito. 1 Corinthians 12, 10 talks about discernment. 1 Corinthians 12, 10 fala de discernment. Há outro, operações de milagres. Há outro, profecia. Há outro, discernment de espíritos. Há um, variedade de línguas. E há outro, capacidade para interpretá-las. Come on, let's ask the Holy Spirit for spiritual discernment today. Ei, comece a pedir agora, Espírito Santo, me dá discernmento. Levante a sua mão e comece a aclamar e fala, Espírito Santo, me dá discernmento espiritual. It'll deal with that anxiety, that fear, that what's going to happen next. Pra te ajudar a lidar com essa ansiedade, com esse medo e o que vai acontecer depois. Comece a pedir, Espírito Santo, me batiza com discernmento. Espírito Santo, me dá discernmento. God, give me spiritual discernment. Deus me dá discernmento espiritual. Not just for this government problem. Não apenas pra essa situação de problema governamental momentânea. Mas pra minha família, meu casamento, minhas finanças, o meu caminhar contigo. Discernment works by spiritual insight. Discernment, ele opera por revelação, por insights proféticos. Eu consigo ver por trás do muro a verdade que está acontecendo. Quando você tem palavra de discernimento, você consegue distinguir que o Espírito está operando naquela atmosfera. Agora, por favor, preste bastante atenção. O que eu vou ler agora, vai acontecer em toda a sua vida, praticamente. Em Atos capítulo 16, verso 16. Lá em Atos capítulo 16, no verso 16. O apóstolo Paulo estava numa cidade evangelizando. E ele diz que essa garota começou a declarar, esses homens são homens de Deus. Vamos ler em Atos capítulo 16, verso 16, verso 18. Nós vamos ler Atos 16, 16 até o 18. Aconteceu o quê? Indo nós para o lugar de oração, nos saiu, encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, Esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se de seu espírito, Em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela! E ele na mesma hora saiu. A palavra adivinhação aqui é a palavra grega piton. A piton é aquela cobra que mata apertando a vítima. A maioria dos políticos tem o espírito de piton. Infelizmente, muita gente dentro da igreja é meio pitonizo. Paulo não discerniu de cara o que estava acontecendo. Porque na verdade ela estava dizendo exatamente o que ele queria ouvir. O que eu só consegui dizer? O que ela está dizendo mesmo? Ele não discerniu porque a voz estava dizendo o que ele queria dizer. Então qual era o problema? Ele não discerniu de cara porque a voz dizia uma coisa que ele queria ouvir, mas por trás da voz tinha um espírito que estava dizendo outra coisa. Esses homens são do Deus Altíssimo. Eles são proclamadores da salvação. Sim, eu continuo dizendo isso, eu continuo dizendo isso. Legal, continua aí, alto-falante, pago, pamonha de pira se cava e vai lá. Mas depois de alguns dias, o discernimento veio para o Paulo. As palavras estão certas, mas o espírito está errado. Alguém ouviu o que eu estou dizendo? Ei, será que alguém está ouvindo o que eu estou dizendo? As palavras estão certinhas, mas o espírito está errado. E alguns políticos que estão te dizendo coisas, as palavras estão certas, mas o espírito está errado. Um monte de político está falando um monte de coisa que as palavras são bonitas e corretas, mas o espírito que está por trás dele é pitão para te espremer e destruir você e sua casa. As palavras estão certas, mas o espírito está errado. A palavra diz que a palavra e o espírito estão em concordância. Agora, eu sei que muitas das pessoas da igreja, você são bons pessoas, você casta-se os deuses, você profetiza. Mas eu estou atingindo isso para uma audiência maior do que esse salão. Hoje, como Paulo, eu quero castar o pitão. Hoje, como Paulo, eu me levanto para derrubar pitão. Hoje, como Paulo, eu me levanto para derrubar pitão, expor até ser destruído nessa nação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.